Chegamos no lugar surpresa Vamos comprar forno de pizza Ah, mentira Não, não é, aqui tô do outro lado da rua Gente, olha que bonitinho esse forninho Adorei Gente, que lugar lindo Vou mostrar pra vocês, muito fofinho, muito fofinho E eu vou mostrar o que o sogrinho quis fazer de surpresa pra mim Tô vendo que lindo Penando para apagar o parquímetro Hihihihi Ó, gente, meu bichinho Não aguentou, dormiu, olha a calinha dele Coisa bonitinho Bom, gente, o lugar que a gente vai ali Eu vou dar um zoom pra vocês, ó O sogrinho vai entrar na frente, vocês não vão ver Chama-se Brazilian Table Vamos ver se é bom, minha gente Vamos ver, olha ali, ó Essa que era a surpresa Surpresinha Era comer ali no negócio Ele tirou o carro da sombra Pra pôr o carro no sol Porque diz que o negócio aqui não dá Que esquisito Enfim Então é isso, gente Então, o que eu falei que é bonitinho aqui Aqui essas casinhas, assim, ó Cada casinha É um restaurante, tá vendo? Tem restaurante Ali outro restaurante Ali alguma coisa de cozinha, eu acho Não sei Aí tem aqui Olha que linda essas coisinhas aqui, ó Outra lojinha aqui Ali é outra lojinha também Toda lojinha, gente Bonitinha essa cidadezinha Não sei que cidadezinha é essa Mas vamos ver A gente vai dar uma andadinha Será que a gente pode comer lá dentro? Não, só tem uma mesa aqui fora E uma mesa lá dentro É isso, dona? Quiser comer o que tem Se não quiser também não coma Nossa, tá com caro que tem doce lá dentro, hein? Ah, gente, é uma coisa É lojinha de cozinha Olha que bonitinha Não, muito bonitinha, gente Olha, dá uma olhada nesse lugar Vamos olhar Você quer que eu pergunto? Olha, gente Que bonitinha É engraçado ver o americano comendo aqui, né? Podia ter o bolo de rolo de... Olha, tem coxinha Oi, como você está? Ok Olha, gente Vamos ver Ela falou que tem o menu aqui das coisas Acho que não vai ser comida, comida Mas tem as coisas que eles vendem aqui Vamos ver Acredito eu que isso aqui deve ser coisa... Ai, gente Pouco de mel R$3,99 Caixa de bicho Sonho de vals Ai, gente Que da hora Olha, molhinho de pimenta Hum Enfim, não sei Eu vou pegar um quibe e uma coxinha, eu acho Pastel Torta de coisa Fica tudo em inglês, gente, os nomes Da hora, né? Hum Nem sei o que eu vou comer Aquele que tivesse quim... Ai, tem aqui, ó Quim jim Tá bom Deixa eu ver o que eu vou comer Eu mostro Gente Tem duas americanas do outro lado Eu vou mostrar pra vocês E lá fora também Que eu mostrei, gente Comendo feliz da vida As comidas do Brasil Pra mim é tão engraçado, gente Eu sei que, assim Como a gente gosta de comida americana Os americanos gostam de comida brasileira É uma caminha engraçada Tipo, ver as pessoas assim Gostar mesmo da comida brasileira, tá? A mulher tá comendo feliz Tomando um guaraná Comendo um pãozinho Não sei nem o que é o pãozinho Sogrinho pensando O que é que ele vai comer? O que é que ele vai comer, gente? Eu vou comer coxinha Não vou pegar pão de queijo, não Gente, eu vou comer a coxinha mesmo Eles têm tapioca aqui também Tem pão de queijo Mas eu vou comer a coxinha Aqui ele tá falando que tem É tipo, igual coxinha Mas é um bolinho de Como chama? Feito de mandioca Recheado Não dá dúvida se eu pego ele E a empadinha Também gosto Não sei, vou ver aqui Porque tudo também não dá, né, gente? Eu vou pegar a empadinha A empadinha de Camarão De frango Eu vou pegar Acho que é de camarão E vou pegar Vai ficar tocando a música Vai dar ruim no meu vídeo, hein? E eu vou pegar coxinha mesmo, gente O nome do lugar é esse aqui, ó O rapaz ali é funcionário Extremamente simpático Ele falou assim Que amanhã tem feijoada Amanhã 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 não estou aqui Aqui é longe da minha casa Muito longe, gente Daqui a pouco eu mostro pra vocês A minha comidinha E eu vou pegar o bolo de goiaba Ai, que delícia Ele falou pra mim pegar o bolo de macaxeira, né? Que é o bolo de macaxeira Um doce de leite Eu amo bolo de bolo Amo, 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 amo Então eu vou ter que pegar bolo de bolo Ó, gente É aqui que tá a decoração Olha que bonitinho Eu não queria fazer isso na minha casa Mas eu não tenho essa janela Vou botar uma janela dessa lá em cá Gente Olha, gente Que bonitinho Aqui, ó Eu só sentei aqui pra tirar foto Tá fazendo piada aqui nos vídeos Não, é muito bonitinho aqui Bem bonitinho O estilo farmhouse A decoração deles Muito bonitinho Ai, gente Eu tô com tanta fome Que eu destruí a torta Antes de mostrar Aqui é uma coxinha Uma coxona Menino do Miano E aqui o sogrinho Me deu um pedaço Desse negócio dele aqui Eles chamam de panini Com carne Tipo, carne louca Só que eles não chamam De carne louca aqui, né? Eles falam que é carne Tipo, carne de panela Eu vou experimentar tudo aqui E falo pra vocês Isso é bom Gente, o sogrinho pegou Isso aqui, né? Que ele me deu metade Pegou dois Esse aqui é pão de queijo, gente Recheado Com a carne louca Tá vendo? Olha, gente Que delícia Tá bem gostosa Essa aqui também, viu, gente? Não vou ficar mostrando comida Pra vocês, não Mas só queria mostrar Que, nossa, é uma alegria Poder comer uma comida brasileira Aqui, gente Toda vez que eu acho Eu como mesmo Porque é muito bom Ele me levou lá Naquele restaurante brasileiro Porque é dia das mães, né? Foi dia das mães Domingo, né? Passada e retrasada Sei lá E ele não tinha me dado nada Dia das mães, né? Não que ele tenha a obrigação De me dar nada Eu nunca pedi nada pra ele Assim, desse tipo Nada A gente é Ah, eu dou Às vezes, por exemplo, ele dá presente pra mim Paga as coisas pra mim Enfim, mas assim, né? Não tem É, como é que fala? Assim, né? Obrigação de nada, né? E aí ele queria me levar lá No restaurante brasileiro Porque ele sabe que é uma coisa Que eu gosto muito Nessas lugarzinhas Que vende comida brasileira Que é difícil de achar, né? Gente, comida brasileira Você acha comida industrializada Nos mercados brasileiros aqui Mas comida boa pra comer Tem lá na parte nordeste Do, né? Aqui da Pensilvânia Lá perto da Filadélfia E tal pra lá E é longe daqui de casa Não é perto Aqui também é longe Só que aqui, né? É um lugar diferente e tal E enfim, né? E aí ele queria me levar E aí a hora que eu tava comendo Ele falou Ah, feliz dia das mães e tal, né? Ai, gente Eu achei engraçada Que eu não quis falar Porque eu falei Ah, vai ficar com vergonha, né? De eu ter falado, sei lá E aí eu falei Agora ele foi ali Lá no Uau Aí eu falei Ah, deixa eu ligar a câmera aqui E falar pro pessoal, né? Mas foi isso, gente Foi super legal Né? Assim Ah, eu acho legal É que ele sempre procura Fazer alguma coisa, né? Até alguém fez um comentário Falando Ah, eu não ia querer Meu sogro no meu pé Todo dia O meu sogro Ele não fica no meu pé, não, gente O meu sogro Ele é meu parceiro Assim, sabe? Tipo, amigo Pai Sabe? Assim Ele Meu Ele é uma pessoa Muito, muito do bem Ele não se mete Na vida da gente Ele não dá opinião Na vida da gente Sabe? Assim Ó, que ele é um senhor Lógico Então, às vezes Ele tem, né? Os estresses dele Às vezes a gente tem Os nossos desentendimentos Mas coisa assim Tipo, minutos E tá tudo certo E a gente já volta Amizade E tá tudo certo Mas eu até inclusive Respondi pra pessoa Que falou Se o seu sogro Fizesse por você Tudo que o meu Faz por mim E ele fosse A pessoa maravilhosa Que ele é Você ia querer O seu sogro No seu pé Mas como O seu sogro Não é igual meu Então, talvez Por isso que você Não queira Amar meu sogro Ah, eu Nossa Que Deus abençoe Que ele já vinha Que Deus abençoe Que ele viva Há muitos anos Porque ele é Muito pra mim Assim, sabe? Ele, meu marido E meus filhos Né? É tudo que eu tenho Oi, gente linda Tudo bom? Oi, gente linda Então eu já tenho Uma outra apresentadora Pro canal Vocês vão ver aí No vídeo Que eu não tive tempo De fazer uma introdução Então essa é a introdução Deste vídeo Essa moça linda Aí que vocês estão vendo Fez uma dança Hoje na escola Uma não Fez várias, na verdade Muitas danças E eu fui lá Filmei pra vocês Eu vou pôr aí Uns pedacinhos Não vou pôr tudo Porque Senão eu perco O direito do vídeo Eu vou pôr uns pedacinhos Pra vocês verem Mas ficou lindíssimo Lindíssimo Tá cada dia dançando Mais bonita Diz sida azul Tá diz sida azul Mas já dançou De várias outras cores Mas é isso Segue o vídeo É pra vocês Verem como é que ficou Pessoal Tchau 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 Bom gente lindo Vídeo de hoje Eu vou finalizar aqui Porque já ficou Meio compridinho Aí o vídeo Né E as Comprinhas que eu fiz E aonde nós estamos indo agora Eu vou deixar para o próximo vídeo aí para vocês, tá bom? E é isso, estava bem gostoso, gente Bem legal ali o lugarzinho Um lugarzinho simples, mas bem bonitinho Bem decoradinho, nossa, o coração deles é muito linda Amei, adorei E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like, compartilhar Ajudar aí o canal a crescer E a gente se vê no próximo vídeo, tchau, pessoal